E aí, chapinhas? Como é que vocês estão? Tudo certinho com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Onde a gente tá aqui, chapinhas? Joguei novo, ó, Lifetown. Tô aqui já na parte de construir o personagem já, ó. Vamos ver aqui, vamos colocar aqui, ó. Acho que dá pra colocar roupa nele, ó. Parece ser maneirinho, cara. É tipo um simulador de vida real. Vamos ver como é que é, né? Nunca joguei, não. Ó, dá pra botar umas roupas nele aqui, ó. Rapaz, dá pra colocar, ó. É um bocado aqui diferente, hein, irmão, ó. Rapaz, vou colocar essa aqui. Gostei dessa aqui. Vamos ver esse aqui. Não, é de calça, né, filho? Permuda, não. A gente já vai ter que arrumar serviço aqui pelo jeito dos empregos. Vamos ver aqui. Não ligar muito com esse negócio aqui, não. Aí, ó. Ó, aqui. Começa dentro da casa já do personagem, ó. Aqui embaixo tem uns negocinhos ali, ó. Os niveizinhos, ó. Comida, acho que é limpeza, higiene, né? Banho, mexinho de chuveiro ali. Dormir. Necessidade ali. Tem um vazinho. Deve ser diversão, aquele controlezinho videogame ali. Deve ser socializar, né? Que é esse bonequinho ali. Vamos ver, ó. Tem que ter aqui, ó. Tem um fogão aqui, irmão. Olha só. Será que dá pra cozinhar? Ah, dá pra cozinhar, rapaz. Olha só. Aqui, ó. As receitinhas aqui. Eu acho que eu tenho que comprar isso aqui pra fazer as receitas. Maneiro, hein? Vamos ver o que é esses botão aqui em cima aqui. Empregos. Vamos ver detalhes. Salário 90 por dia. Requerimentos. Sem nenhum requerimento profissional, mas tem que ter no mínimo três amigos. Trabalho de segunda a sexta, de oito às dezoito. Caraca, aqui. Trabalho pra caramba pra ganhar só essa mexaria, só. Vamos ver esse outro aqui. 200. Tem competência de recepcionista. Não sei como é que pega essas competências ainda. Tem que ver o jogo, né? Tem que jogar mais um pouco pra ele como é que pega essas competências. E no mínimo dez amigos. Caraca, tem que ter... Vamos ver o terceiro aqui. 190 por dia. Requerimento. Tem que ter competência de ator, né? Tia, tem competência de teatro. E tem que ter no mínimo quatro best friends. Quatro melhores amigos. E trabalho de terça a sábado, de oito às dezoito. Caraca, os trabalhos aqui também são sinistres, hein? Tem mais. Tem trabalho pra caramba aqui, ó. Nove horas da manhã ali. Vamos tentar sair aqui. Ah, rapaz. Já tem a cidadezinha, tudo, ó. Ah, malandro, ó. Tá pensando, filho? Vamos ver. O joguinho parece que é maneirinho. Tem um carrinho aqui. Esse é o meu carro. Vamos ver. Dá pra entrar? Olha, dá pra entrar, irmão, ó. Pareceu já o volantinho aqui. O carrinho é meia boca pra caramba. Mas pelo menos dá pra se movimentar. Ó a Maquita cantando já, ó. Tá vendo? Ó a mulher aqui. Pera aí. Frey, 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 frey. A mulher ali parada ali. Vamos ver se dá pra fazer amizade com ela. Aqui eu já fico com um amigo já. Preciso de amigo pra arrumar serviço. Vamos perguntar a ela se ela tem um trampo aí. Dona, não tem um trampo pra nós aí, não? Conhece ninguém que tá precisando de um camarada aí bom de serviço, não? Pera aí. Vamos falar com ela aqui, ó. Tá de bobeira aqui na rua. Ó, beleza. Ó, adquiriu novo. Você sabe... Você adquiriu uma nova... Você conheceu uma nova pessoa. Aí você vai falando com ela aqui, ó. Ah, tá aí, ó. Aí você responde aqui. Ah, mas eu, pô, tem que responder rapidinho, cara. Tá valendo o negócio ali ainda. Cumprimentar aí, ó. Responder. Beleza, filho. Ah, vamos deixar isso aqui pra lá. Aqui você vai, tipo, interagindo com o personagem. Tem que ver isso aqui. Ah, tá. E você vai ter as coisas. Tem que ser amigo dela, tá? Mas eu vou ficar aqui o resto da vida aqui. Não vou ser amigo dela. Emma. Beleza. Já conheço você. Então, eu vou lá, indo lá que eu tenho que ir no mercado de comprar uns negócios. Beleza. Pura. Falou, valeu. Você tá aí cheio de história. E tem que ser amigo pra você pra falar com você. Tem que ser amigo pra falar qualquer coisa. Vai. Caçar um serviço, filho. Deixa eu caçar um serviço aqui que eu vou me garantir melhor. Do que ficar aqui batendo papo com você no meio da rua. Isso aqui não vai dar futuro não, filho. Vixe, quase que eu caio ali. Vai, 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 vai. Vamos olhar o mapa aqui. Deixa eu ver. Às vezes a gente acha mais nego aqui andando pela cidade também, né? Vamos olhar o mapa aqui. Tem um mapinha aqui em cima. Aí aqui tem os lugares, ó. Pizza, tal, home burger, loja de roupa, loja de carro, mercado. A gente precisa ir no mercado comprar algumas coisas, né? Onde é que é o mercado? Ah, tá aqui pertinho, ó. Vou parar. Pelo jeito é aqui, né? Ó. Pelo jeito é aqui, irmão. Não tá aparecendo não, mas pelo jeito é aqui, ó. Vamos sair do carro. Um monte de carro estacionado ali, mas não tem ninguém na rua. Tinha só a mulher lá, aquela Ema lá. Vamos ver aqui, vamos ver aqui se é aqui. É aqui. Ah, é aqui, ó. Só aparecem as coisas aqui, tá? Vamos comprar esse aqui. Cinco. Vamos comprar um desse aqui. Um, esse aqui é baratinho. Compra uns três aí. Aqui é barato também, compra mais, barato. Comprar um de cada um. Tudo baratinho, a gente tem a grana, ó. Eu não sei o que precisa ainda pra fazer a comida lá, né? Vou comprar um de cada um. Nem saber, não. Ó, aquele aqui eu não comprei. Deixa eu comprar aqui de volta. Tá, beleza. Eu comprei já, eu já tô cheio aqui. Inventaram aqui em cima. Eu já tô cheio pra caramba, ó. Dá pra comer aqui também, tá vendo? Você pode botar aqui, escolher aqui. Aí aparece o que dá pra comer. Ó, esse aqui dá pra comer. Por exemplo, fruta, ó. Agora aqui já não dá pra comer. O bichinho apaga ali, tá vendo? Esse aqui dá pra comer. Esse frango. Beleza. Deixa eu ver o mapa aqui. Ver o que que tem mais aqui. Que dá pra gente ir em algum lugar, ó. Livraria. Tá, vamos lá. Agora vamos na loja de carro. A gente falou que é na loja de carro. Eu marquei aqui a loja de carro. Vamos lá, ó. Tem um lugar aqui, tipo uma prefeitura ali, tá vendo? Na rua não tem ninguém, filho. O lugar tá deserto. Ó, um caminhãozão aqui, hã? Caminhãozão de bicho ali, ó. É aqui, ó. O carro não tem freio também não, irmão. Você aperta o freio aqui, mesma coisa que nada. Vamos sair aqui. Ó, deve ser aqui, ó. Vamos ver. Vai, fião. Ó, pronto. Não dá pra ir também? Agora eu vi, hein. Ó, o carro da polícia ali. Ah, não dá pra ir não, ó. Aqui, ó. Olha os carros. Um ônibus. Carrinho meia boca aqui. Outro carrinho dois mil e pouco. Tá tão caro o nosso carro. Ó, dá pra comprar caminhão, cara, ó. Dá pra comprar uns caminhãozão. Será que dá pra trabalhar com esse caminhão aqui? Ou alguma coisa assim? Dá pra comprar uns caminhão. Caminhão de carroceria. E o caminhãozão de carroceria. Caminhão de baú. Caminhão pipa. Tudo baratinho. 2 mil. Agora não sei o que vai dar pra fazer com eles, né. Ó, o caminhãozão aqui. Esse joguinho pelo caminhãozão maneiro, hein, irmão. Caminhãozão aqui, top das galáxias, ó. Será que dá pra... Será que dá pra dirigir ele aqui? Dá pra entrar nele não. Não, acho só se comprar o caminhão, né. Acho só comprando o caminhão que vai dar pra dirigir ele. Não sei também, né. Vai aqui, né. Caminhãozinho maneirinho. Ó, a polícia ali. Ó, outro caminhão ali, ó. O joguinho aqui provavelmente tá no comecinho, vai ser feito mais coisa nele, porque aparentemente tá bem... Bem no começo. Não dá pra abrir aqui a porta de trás do baú. Aparentemente vai ser... Tá de desenvolvimento ainda, né, porque tem pouca coisa. Mas dá pra ver que o joguinho é maneirinho, cara. Tá bem... Tá bem feitinho até. Não tá tão ruim, não. Dá pra fazer mais coisa, tipo colocar o interior da loja e tal. Botar os personagens aqui andando, os NPC andando aqui. Mas enfim. O joguinho deve tá no início, né. Joguei maneirinho. Vamos ver no que que vai dar, né. Vamos ver se ele vai continuar em desenvolvimento ou não, né. Vamos ver. Vamos esperar. Só esperar pra ver isso aí. Mas é isso, chapinha. Por enquanto eu vou ficando por aqui. Qualquer coisa você já sabe. Deixa aí nos comentários. Beleza pura? Falou! Valeu! Fui! Uau! Tchau, 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 tchau.